Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar com o tema A confirmação soberana, hoje parte 9, e tenho certeza que vamos sair daqui edificados e fortalecidos. Em Provérbios capítulo 2, eu gostaria de ler juntos do versículo 1 até o 7, Provérbios capítulo 2, do 1 ao 7, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares então, ao efeito, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento Ele reserva, Ele reserva, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos escudo é para o seu caminho na sinceridade nós temos falado da confirmação soberana então precisamos falar que nesses últimos dias o Senhor continua disposto a continuar gerando um remanescente fiel como nós falamos nas partes anteriores são poucos os que querem mas querem a tal ponto de transformar esse querer poético como nosso irmão Humberto falou ontem em disciplina, em dedicação, em determinação muitas pessoas são como aquela semente que está com um monte de rochas sem profundidade recebem a palavra com alegria, com entusiasmo agora vai, cadê o irmão? que dele? que dele o irmão? desistiu, desanimou inconstantes mornos não estou com vontade ninguém me diz o que eu tenho que fazer a pessoa não é determinada dedicada, decidida esse santificar para valer pela graça acaba apagando o espírito amornando ficando em trevas e aquele que está em treva já não sabe mais para onde vai perde o rumo enquanto você tem a luz se você não apagar ela você é lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho não é verdade? mas aquele que está em treva já não sabe mais para quem está perdido cego no tiroteio qualquer lugar que você se jogar está bom olha o que diz aqui em Isaías capítulo 1 versículo 19 o senhor deixa claro os calvinistas não concordam com isso não existe livre-arbítrio mas eu gosto tanto disso irmãos desta sinergia entre Deus e a criatura o convite amoroso de Deus não é? lá em Deuteronômio 30 19 e 20 também ele fala sobre isso e aqui ele diz se quiserdes se quiserdes e obedecerdes e obedecerdes algumas tradições diz ouvir então a obediência significa o que? ouvir santificar pela graça tem a ver com continuar disposto a ouvir porque a fé vem pelo ouvir se quiserdes e obedecerdes comereis o melhor dessa terra mas olha o contraste olha o contraste se recusardes não estou com vontade porque a pessoa não diz eu não estou com vontade de trabalhar hoje porque está chovendo porque será que as coisas de Deus ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer ninguém coloca em mim eu estou na graça eu estou na graça para viver uma desgraça mas se recusardes e fores rebelde sereis devorado a espada você vai ser morto espiritualmente a sua escolha errada te levará a morte espiritual enquanto aquele que está tomando a graça para ser fiel e está sendo vivificado de glória em glória está caminhando para frente os que recusam estão caminhando para trás amornando apagando e sendo destruído pela espada olha o que diz o salmo 7 versículo 12 é salmo capítulo 7 versículo 12 se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tem armado seu arco e está aparelhado então a morte espiritual está engatilhada o Senhor Jesus disse quem crer e for batizado será salvo e quem não crer já está condenado o mundo já é um maligno você não tem que fazer nada para ir para o inferno é só não tomar uma atitude de santificar a sua vida só isso é só dizer não estou com vontade consulte a carne e o sangue Paulo diz eu não consultei carne e sangue quando Deus me chamou Moisés não consultou carne e sangue Daniel não consultou carne e sangue Elias não consultou carne e sangue e quando consultou ficou lá na caverna lá sofrendo não é? vamos ver aqui Oséias 4,6 estava vendo uma pregação do pastor Kate Moore que ele falou que depois de 30 anos de ministério ele viu algo nesse versículo que ele não tinha visto antes é interessante né ele falou que ele sempre pensava que por causa da ignorância que o povo estava sendo destruído ele sempre achava assim por ignorância é claro que tem muita gente que não ouviu a palavra da graça ou está numa religião que cobre comportamento não é mais ou está tentando pelo esforço da carne tentar obedecer na carne se culpando se esforçando ou ainda não conheceu a palavra da graça mas ele diz que 90% não tem nada a ver com ignorância tem a ver com rebelião eles são ignorantes porque ouvem e não querem ouvir e não querem fazer a ignorância ele disse assim é o efeito a causa é a rebelião eles estão sendo destruídos pela ignorância porque não querem santificar a sua vida tendo ouvido é como Gênesis 1 e 2 eles ouviram e não quiseram por isso foram destruídos aqui diz assim Oséias 4 e 6 o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim e visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei de ti é o que a Bíblia diz se você chegar a mim eu me achego a você se você me deixar eu te deixarei é lá em 2 Cronicas 15 e 2 então o que ele está dizendo a pessoa está sendo destruída pela ignorância passou Geraldo mas a ignorância é o efeito não é a causa para algumas pessoas é a causa ainda não passou por essa palavra não ouviram ainda então a ignorância é a causa mas a grande maioria não é a ignorância que está destruindo eles é a rebelião é não vou obedecer o chamado de Deus ouvi ouvi entendi entendi mas não vou fazer rebeldia desobediência desafiando a Deus dia a dia Deus disse santifico não santifico eles desafiam a Deus e aí são ignorantes e você pensa é ignorância o problema não não é ignorância é a rejeição do conhecimento que leva a ignorância é como a pessoa toma um traguinho de pinga e vai para o hospital com o problema hepático o problema hepático é apenas o efeito foi a pinguinha a causa aqui a rebelião levou a ignorância a ignorância é o efeito da pessoa não querer o conhecimento nós lemos lá em provérbios 2 que se você quiser o conhecimento e for determinado dedicado você alcança mas pela indisciplina mornidão e descaso eles ficam na ignorância mas essa ignorância não é a causa é o efeito interessante isso né olha o que diz ali em Jeremias 7 Jeremias capítulo 7 queridos então tem um chamado e a pessoa algumas ainda não ouviram o chamado então isso nós chamamos o que? ignorância mas a grande maioria ouviu o chamado como o jovem rico e falou assim ah isso vai me custar muito meu pecado de estimação eu vou me afastar em Lucas 18 23 o jovem rico se afastou veja Lucas 18 23 o jovem rico se afastou triste mas em Lucas 18 43 o cego seguia Jesus pelo caminho mesmo capítulo duas atitudes completamente diferentes Lucas 18 23 o jovem rico se afasta triste com o seu pecado de estimação pastor Geraldo mas o mesmo homem que foi ajudado pelo Senhor e tirado da mendicância e da cegueira no versículo 43 seguia Jesus com alegria são duas respostas do mesmo capítulo senhora Rosana sabe quem se afasta de nós? não é quem quer santificar sua vida pela graça é quem tem pecado de estimação por que que o irmão se afasta da igreja? é porque ele é santo ele quer santificar sua vida é porque ele quer buscar Deus pela graça não senão ficaria conosco porque aqui é essa proposta por que que o irmão larga a igreja? o jovem rico largou por que? ah porque ele queria seguir a Deus e Jesus não estava dando a ele um alimento adequado não é verdade? porque a proposta de Jesus era muito borna acho que era isso é por isso então é isso quem sabe amém? não, 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 não quem se afasta de nós é porque não quer santificar a sua vida isso está claro? que aquele que não quer a proposta da palavra se afastará dela triste com a proposta o jovem rico se afastou por que? porque a proposta de Jesus chamava para renúncia renúncia então o que nós vemos é como diz Lucas 19,44 vocês serão destruídos porque não observaram o tempo da visitação então há uma oportunidade há um chamado e aquele que não ouvir e não atender o chamado está perdido porque o mundo já jazou maligno então o senhor tem um chamado para fora a palavra eclesia é os chamados para fora eclesia porque Deus criou a igreja os chamados para fora olha a grande escapada como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação então há uma escapada o estilo de pensamento a linha de raciocínio a linha de relacionamento a linha de atitude está toda contaminada o mundo inteiro já jazou maligno essa grande escapada tem um chamado uma proposta uma resposta prática e não poética diz que um pai disse para um filho vai trabalhar não vou depois se arrependeu e foi e o outro falou eu vou sim paizinho e não foi qual que fez a vontade do pai então essa resposta poética tá bom Deus eu vou santificar minha vida ai lalala daqui cinco minutos é o vídeo esquecido e o outro fala assim não eu vou quer dizer então a vida não é uma coisa assim poética no seguinte sentido de emocional é o culto racional é uma coisa que requer uma resposta continuada de nós por isso que dizem Hebreus 10.25 não deixem de congregar porque um ao outro se encoraja se anima cada um com o seu dom a brasinha está apagando o outro acende eu não é queridos isto é uma necessidade quem acha que a igreja é um apêndice não entende que é um coração não é um supérfluo um não estou com vontade hoje não vai dar não é isto queridos ninguém me diz o que fazer eu faço só o que eu quero e quando eu quiser esse tipo de pessoa vai ser morna né então Deus está preparando um povo e quem não estiver preparado no final vai ser rejeitado as virgens foram chamadas escolhidas amadas foi ou não foi e as que não estavam preparadas no final o que foram? aquelas que não estavam preparadas porque não estavam preparadas porque não estavam se preparando e quem não está se preparando não estará preparado e quem não está preparado será rejeitado a oportunidade está passando a vida está passando o salmista diz no salmo 90 versículo 12 me ajuda a alcançar um coração sábio é provável de sobre tudo que você deve procurar e achar encontra sabedoria então em Jeremias 7 ele diz lá no versículo 23 e 24 né Jeremias 7 23 e 24 então há um chamado e aqueles que atendem o chamado pastor Geraldo teriam uma confirmação soberana de Deus porque Deus vai edificar a sua fé e vai confirmar a sua fé mas se Deus não edificar a sua fé ele vai confirmar a sua preocupação como se nós não nos prepararmos para tomar a graça como é que nós vamos ter força para sair do sistema do diabo não tem como a linha de pensamento do diabo que o homem sadeja Adão e Eva só se escapa pela graça o homem escapa pelo conhecimento o justo é livrado pelo conhecimento o homem de entendimento ele é dez vezes mais forte do que o forte porque o homem não é livre pela violência mas ele é livre pelo entendimento e o homem está sendo destruído pela sua ignorância porque se recusa a sair da ignorância então ele permanece na ignorância a ignorância é o efeito mas a rebeldia é a causa eu não vou santificar a minha vida aqui em Jeremias 7 23 diz assim mas isto lhes ordenei dizendo dai ouvidos a minha voz eu serei vosso Deus vós sereis o meu povo andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem mas o que nós estamos falando é que pouco se acerta da porta estreita quando a proposta for realmente de Deus Ivana 99% não quererão se a proposta for religiosa para justiça pessoal correr atrás da benção de cargo até que as pessoas se motivam se tiver alguma glória humana sabe envolvida mas se for o projeto de Deus desde Gênesis Apocalipse vemos que são remanescentes que aceita a proposta de fato não estou dizendo de boca não sim senhor não mas não ouviram não inclinaram nos seus ouvidos mas andaram após seus próprios conselhos não estou com vontade ninguém me diz o que fazer e eu só faço o que a minha carne disser se a minha carne disser vá e eu tiver com bom humor aí eu vou se fizesse isso no seu trabalho eu já teria sido despedido se fizesse na sua faculdade teria perdido a faculdade o dinheiro e tudo mas para o senhor não o senhor ele não vou perder dinheiro e qualquer resto que eu der para ele qualquer migalinha que eu dou para ele ele fica feliz Deus disse ele é tão bonzinho que eu dou uma migalinha para ele ele fica tão feliz eu dou o resto para ele não foi o que Deus falou na Malaquias quando acaba o Antigo Testamento no Antigo Testamento Ivana acaba assim vocês são frios comigo vocês não me amam vocês me desprezam vocês me dão o resto o Antigo Testamento acaba assim sou desprezado vocês me dão o resto acaba assim e o Apocalipse acaba o novo vocês são frios vocês me desprezam volte ao primeiro amor me levem a sério acaba igual ou a gente se agarra em Deus queridos ou a gente perde a oportunidade a carne nos abraça que nem um octopos um polvo hoje o cobertor centopeia quase que nos pegou rebeldia desobediência e desafiando a Deus dia a dia essa é a marca da grande esmagadora maioria Jesus pregou cinco mil que iria benção mas na hora dele estar na cruz só ficou João lá para cuidar da mãe dele porque você sabe que a lei era assim Silvana quando o pai morria porque a mulher dependia em Israel totalmente do marido então se ela perdesse o marido ela só tinha os filhos senão estava perdida e como José provavelmente tinha morrido precocemente porque não fala mais nada dele e Jesus era o primogênito e na cultura judaica morrendo o pai quem é responsável pela mãe é o filho primogênito então Jesus estava ali na cruz e tinha uma tarefa para obedecer toda a lei na hora de comer o pão na hora de se divertir estava tudo lá mas na hora de Jesus dar uma tarefa importante só estava João João leva a Maria para casa e cuida dela ela será tua mãe agora porque eu sendo o filho mais velho sou responsável por ela e eu estou partindo então eu tenho que colocar alguém para cuidar dela veja aí os romanos pegam e dizem ela é sua mãe vamos criar a mãe de Deus já cria uma outra doutrina o inimigo tira isso aí da cultura judaica e transforma ela em mãe de Deus e mãe de todos nós ah pastor você está falando no antigo testamento eu estou na graça vamos lá Efésios vem com essa não pastor eu estou na graça você gosta de obediense você não gosta dessa palavra ui que horrível essa palavra obediense Efésios 6 vós filhos sede obedientes ai pastor essa palavra não não tem outra legal sede obediente a vossos pais no Senhor porque isso é justo honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que você viva uma vida longa e uma vida boa uma vida você vá bem não só vai viver bastante mas vai viver uma vida de qualidade aqui ele está trelando o que? obediência com vida boa obediência pela graça diz Romanos 5 obediência da fé não obediência para ser aceito mas obediência porque você foi aceito Deus não nos salvou para nós sermos carnais e mundanos né? Abel diz em Efésios 2.8 que nós não somos salvos pelas obras mas Efésios 2.10 dois versículos abaixo diz que nós somos salvos para as boas obras veja o Senhor não nos salvou de balde para nós continuar na carne Deus nos salvou para nós sermos dele para nós sermos espirituais para nós sermos frutíferos é? ele nos salvou com propósito ele nos salvou de do pecado para ele para a glória dele ah eu fui salvo do pecado para que? para mim mesmo você ficou no meio do caminho você é morno eu fui salvo do inferno para que? para me fazer a vontade da minha carne como que você foi salvo do pecado para a carne em vez do pecado para Cristo eu sou salvo pastor salvo para que? para mim mesmo meu próprio prazer para fazer o que eu quiser sou livre agora ninguém me venha pôr jugo peraí mas Jesus diz assim que eu tirei o jugo da religião mas eu coloquei o meu jugo tomai o meu jugo tem um jugo Jesus o que que eu julgo? Jesus está aqui você está aqui no mesmo passo já diz quem me ama me segue e aonde estiver está lá o jugo é o que? andar no espírito renunciar a carne não pastor estou na graça ninguém me diz o que eu tenho que fazer porque eu sou livre agora livre para obediência pastor que palavra doida aham nós somos livres onde o espírito é a liberdade ah então a liberdade é para a minha carne não, 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 não agora que somos livres não para o pecado nós somos livres para a obediência agora nós podemos obedecer isso não se prega você é livre agora estou na graça livre para quê? livre para tomar meu traguinho de cachaça e ver meu programa pornográfico preferido não você é livre para obedecer a Deus escapar Romanos 8,13 fala isso a liberdade não é para o pecado a liberdade é para renunciar ao pecado porque aquele que é servo do pecado é escravo o que eu vou fazer de escravo se o senhor me fez livre a minha liberdade agora é o poder de dizer não ao pecado essa é a minha liberdade não é a liberdade dizer assim já que eu estou na graça eu vou encher a cara até vomitar as trepas ué Jesus te salvou para ser livre assim já que Jesus me salvou eu vou ficar aqui vendo os pogrinhos minha pornográfica esse negócio de igreja aí é para religioso entende vou ficar aqui bebendo minha birita vendo meu programa pornográfico preferido enquanto eles vão na igreja eu fico aqui vendo o Faustão porque eu sou livre irmão esse negócio de religião aí é para religioso eu não sou religioso tem Jesus aqui eu sou igreja eu sou igreja sou livre irmão não vem colocar julgo em mim não você é livre para dar a tua vida para o capeta então você é livre para dizer não para Deus como a dama e Eva você é livre para dizer não ao chamado de Deus você é livre para dizer não a santificação você é livre para renunciar a sua carne então você é livre para continuar no pecado interessante pisou o sangue de Jesus essa é a liberdade que você queria pisar no sangue de Jesus e continuar no pecado e ainda sou cóspel esses vão enfrentar o Senhor rebeldia desobediência desafia a Deus ninguém me diz o que fazer não estou com vontade e ainda eu que estou certo a igreja inteira está errada vocês são religiosos querem me colocar canga estou na graça ninguém me coloca embaixo da lei não não vem falar de obediência não não vem não não vem dizer que eu tenho que obedecer eu não tenho que nada não meu irmão o negócio é o seguinte eu sou livre Jesus me fez livre ninguém me coloca uma canga e ninguém me diz o que eu tenho que fazer e não vem com essa que eu tenho que santificar minha vida não porque eu posso pecar que o meu pecado é mais computado nem tenho que pedir mais perdão porque Jesus já me perdoou todos os meus pecados posso fazer o que eu quiser porque uma vez salvo sempre salvo essa é a doutrina do capeta segurando as pessoas em banho-maria até o quinto dos infernos e são tão inteligentes que não se sujeito a igreja nenhuma por quê? para que se sujeitar a congregar se eu sou mais inteligente que todos os pastores dessa cidade? para quê? o jovem rico se afastou de Jesus por quê? porque ele queria uma vida mais santa do que Jesus queria oferecer para ele, né? é por isso que as pessoas se afastam da igreja porque elas querem tanto santificar sua vida e ali não tem santificação ali não tem renúncia não tem cruz então elas saem da igreja por quê? porque elas querem o pecado de estimação é isso que elas querem querem que continuar Romanos 8,13 porque se viver segundo a carne morrereis ah, eu vou continuar bebendo veneno e não vou morrer como é que você beber veneno e não vai morrer? como é que você se o salário do pecado é a morte como é que você vai continuar comendo o pecado e não vai morrer? tá, pastor mas o sangue diz, me purifica sim, ele te purifica para você voltar para a lama ou para você ser purificado agora se encher do espírito e aos poucos ir renunciando isso eu estou entendendo eu disse, quem quer vir a posse me renuncia a si mesmo toma essa cruz porque se viver segundo a carne morrereis mas veja que tem duas propostas claras não venha com a terceira não venha com a terceira ou com uma no meio aqui vem com uma mornona aqui no meio é? nem um nem outro Rosana nem a primeira nem a segunda nem a primeira nem a segunda olha a primeira se viveres na carne morrereis mas se pelo espírito modificar os ovos do corpo vivereis duas propostas Silvana não, não nem uma nem outra fica em cima do muro Deus está preparando um povo quem estiver preparado vai e quem não estiver preparado no final vai ser rejeitado a oportunidade passa e o Deus que hoje é advogado vai ser juiz não te conheço você apartava de mim Senhor o Senhor é amor o inferno não existe ah não existe você vai ver agora eles pensam que podem fazer Deus de bobo zombar de Deus desprezar o seu chamado pisar no sangue de Jesus extinguir o Espírito Santo e ainda sou cristão renunciam a Jesus renunciam ao Espírito Santo renunciam ao chamado de Deus vivem no pecado e depois inferno não existe Deus é amor ato 7,54 ato 7,54 então a confirmação soberana mostra o que queridos que aquele que ouvir comerá o melhor dessa terra aquele que quiser ir ouvir comerá o melhor dessa terra mas aquele que não ouvir será destruído não é assim ou atende ou não atende né é simples assim pela graça é claro pastor nós somos salvos pelas obras? claro que não nós somos salvos pela graça mas se a tua fé não tiver obras é uma desgraça porque tem fé mas não tem obras e que fé é essa porque a fé Ivana nos une a Deus a tal ponto que Deus consegue nos livrar porque a fé diz Romanos 5,1 te une a Deus e através da fé Deus consegue santificar então todo aquele que tem fé Deus consegue santificar se Deus não consegue santificar tem fé coisa nenhuma está se enganando eu tenho fé ué mas não dá oportunidade ao Espírito que fé é essa que se fecha para Deus a fé abre para Deus se a nossa fé não abre para Deus então não é fé eu acho que é uma pseudo fé uma fé religiosa né aqui nós vemos em Atos capítulo 7 né Atos 7 54 ouvindo eles isto enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele quem estava falando aqui um carnal era? não uma pessoa cheia do Espírito Santo falando a verdade e Deus estava falando a boca dele o que a multidão fez? ou é Deus falando vamos ouvir vamos obedecer é isto? pessoa que vivia em cima da Bíblia pessoa que vivia procurando fazer a vontade de Deus guardar os dez mandamentos pessoas religiosas estou falando de ímpio não pessoas que estavam no culto estou falando de povo de Deus aqui ó entre aspas né o que eles faziam? rangiam os seus dentes enchiam-se de ódio e diziam vamos calar esse pregador porque ele está falando de coisas que eu não quero ouvir vamos matar ele vamos silenciar ele que a gente fica em paz silencia ele e não tem mais essa voz aí minha consciência fica livre para mim fazer o que eu quiser eu tenho que calar ele porque se eu paro de escutar ele lá 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 eu posso fazer o que eu quiser não tem nenhuma interferência entendeu? estou escutando nada lá 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 entendeu? então eles tapavam os seus ouvidos e enfureciam e rangiam os dentes não é um demoniamento aqui irmão? só que nem sempre isso é explícito geralmente a Ivana está pregando e a pessoa não range o dente para que ela perceba senão ela é expulsa né que mensagem linda Ivana gostei da tua palavra Silvana olha muito bonito ela elogia querida muito boa vou voltar aqui na igreja olha gostei muito dessa igreja viu? hipócrita você odiou nunca mais vai pisar aqui nunca e vai falar mal para todo mundo mas o hipócrita faz isso ele se ira com alguém que quer tirá-lo do quinto dos infernos ele se irrita com a verdade porque ama as trevas a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz então você sente a luz apaga aí que eu quero dormir apaga essa luz aí que eu quero dormir rebeldia desobediência e desafiando a Deus agora o contrário Silvano nós aqui tá mas ele cheio do Espírito Santo fixando os olhos no céu viu a glória de Deus Jesus que estava à direita de Deus enquanto um tá cheio de ódio vendo o mal falando o mal escumando verde aqui Estevam tá vendo a glória de Deus tá cheio de paz abençoando com capacidade pra perdoar e indo ao encontro da salvação eterna olha dois destinos assim face a face como a gente diz lá em números 13 30 e 31 enquanto Josué e Caleb disseram Deus tá conosco nós vamos conseguir o povo dizia não mata eles nós não vamos conseguir eles são mais fortes que nós nós não vamos aqui é dois frente a frente sempre parece que tá assim a serpente no jardim e a voz do Senhor ainda bem que nós damos ouvidos a voz do Senhor porque a ovelha conhece a voz do bom pastor e de maneira alguma seguirá o estranho de maneira alguma como é que nós sabemos que alguém é de Deus de maneira alguma seguirá o estranho e conhece a voz do bom pastor vamos ver isso 1 João 4,6 1 João 4,6 ó esse versículo pra cada um de nós amém queridos 1 João 4,6 nós somos de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve aquele que não conhece não é de Deus não nos ouve nisto conhecemos o Espírito é verdade o Espírito é o Espírito do erro quem não é de Deus não escuta se ira ouve e não faz o que você fala porque pode até elogiar o que você fala mas não vai fazer Apocalipse 16,9 Apocalipse 16,9 Apocalipse 16,9 os homens foram abrazados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas não se arrependeram para lhe darem glória a coisa está estreitando e a pessoa está reclamando está murmurando e culpando a Deus e fazendo coisa errada e vai estreitando e na lavoura vai estreitando e na saúde vai estreitando e na paz vai perdendo a paz a coisa vai encrespando e a pessoa está murmurando e não se santifica como dizem provérbios 28,17 que o ímpio vai assim até a cova ninguém o detenha é desembestado é como um burro que vai para o precipício você pode falar ele não vai te ouvir ele é surdo a tua voz ele não quer saber está com com o fone de ouvido lá ligado e vai é assim o mundo irmãos qualquer voz que diga você está indo para o precipício cala a boca não se meta com a minha vida não me irrite porque irrita ele você querer livrá-lo do inferno ninguém me diz o que fazer rebeldia rebelião teimosia negligência o que nós vemos queridos é que poucos se acertam com a porta estreita e poucos atendem o chamado do Senhor a graça é um presente que poucos querem segundo Timóteo capítulo 4 que Deus me ajude e ajude você também amém a nós entendermos e atendermos o chamado a vida está passando irmãos é um dia nós já fomos crianças hoje somos adolescentes mas a vida está passando muito rápido vamos alcançar corações sábios amém segundo Timóteo 4 conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pregues a palavra instes a tempo fora de tempo redarmos repreenda exótica com toda a longa humanidade e doutrina por quê? virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina essa palavra não não vem me dizer o que eu tenho que fazer quem é comedor de feijão vai dizer pra mim o que eu tenho que fazer tá que eu tenho que largar agora essa esse pecado de estimação vem não se mete com a minha vida não hein minha vida religiosa no domingo não tem nada a ver com a minha segunda-feira minha segunda-feira eu que mando eu que faço o que eu quiser e pastor nenhum vai dizer pra mim o que eu tenho que fazer ninguém manda em mim não hein sou livre estou debaixo da graça hein continuar falando assim eu não venho mais hein quero ouvir não hein porque você é um fariseu fica pregando é a lei eu estou na graça fica dizendo pra mim o que eu tenho eu não tenho que fazer nada eu sou livre eu sou livre pra continuar no pecado no mundanismo em Deus ser cristão eu sou livre pra continuar assim como eu era e cada vez pior e ninguém me julgue tá não me julgue irmão ó quem é você pra me julgar o que é isso Deus me ama não suportarão essa doutrina mas tendo comichão nos ouvidos então o fogo do inferno começa pelos ouvidos comichão nos ouvidos você está falando tem um comichão no ouvido não escuta você é ouvido surdo pra tudo aquilo que é de Deus mas se alguém fala alguma coisa que é o capítulo ah, ah, o que? ou que a tensão tremenda pode ser um comichão no ouvido de Deus pode ser um comichão no ouvido de Deus é verdadeiro esse filme de terror que ele está falando olha só Coríntia 5 Palmeiras 3 sabe o que eu vou dizer eu não sei os 12 de Jesus não para os 12 está no 33 foi tal eu tenho tudo escrito aqui eu tenho as revistas na cabeça eu estou por dentro eu estou tudo atualizado eu sei tudo sobre isso disso eu sei disso eu estou informado agora eu me não, não sei tem um livro chamado sanfonias? eu não sabia gente para Deus mas para as cores deste mundo dedicação interesse ouvido atento op op quieto quieto cala a boca estou te escutando aqui cala a boca o capeta está falando cala a boca aí o satanás está me ensinando aí fica quieto coisa do capeta aí a gente tem que escutar a coisa de Deus quando Deus começar a falar aí pode me atrapalhar que não tem problema nenhum aí tem problema nenhum não suportarão essa doutrina mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão tem que ter bastante porque aí irmão se dois ou três falar que você está certo já dá um alívio você está indo para o abismo tem dois ou três lá não é o abismo lá é o paraíso tem sete virgens lá então vamos já alivi irmão sempre quando eu era pequeno eu falava que tinha uma dor meu irmão falava que eu já tive isso aí eu sei só para me acalmar então fala aí você fica mais bom se ela teve eu não morrer eu não vou morrer também então aqui é o seguinte irmãos amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências eles procurarão pastores que dizem não meu irmão nada a ver isso aí está permitido Deus é amor isso aí não é pecado isso aí é os legalistas irmão não precisa tudo isso não nada a ver o que que tem não dá nada eles vão amontoar então tem que ter um três ou quatro cinco ou seis para dizer exatamente o que está na sua carne aí pronto se seis falaram né na multidão de conselheiros da segurança amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando-se às fábulas o projeto de Deus será esquecido e vamos trocar isso por uma estratégia para crescimento da obra o pastor teve uma grande ideia não está na bíblia não mas vamos fazer porque traz dizemista ofertante e a igreja vai crescer mas Deus mandou fazer isso? não mas está pregando santificação? não não precisa de tudo isso pastor portanto tem que mantê-los na igreja porque se eles estão na igreja eles não estão no mundo ué mas a tua igreja ela é mundana então eles estão pior porque agora eles estão pensando que estão na igreja atos é atos dos apóstolos 13 e 41 então enquanto Deus está fazendo uma obra o tempo está passando e as pessoas estão desperdiçando sua vida irmãos atos 13 e 41 a confirmação soberana será sobre um remanescente fiel que está enquanto o mundo está todo mundo tem 24 horas não é irmãos? enquanto as pessoas estão investindo o seu tempo gastando o seu tempo desperdiçando o seu tempo com bobagens distraídos com as coisas do capeta aquele que é de Deus está se enchendo do espírito atos 13 e 41 vejam desprezadores espantai-vos e desaparecei desaparecei porque opera uma obra em vossos dias obra tal que não crerei se alguém vos contar então Jesus estava lá Deus estava operando algo tão tremendo e judeus não viram não perceberam a coisa passou eles desprezaram não quiseram se batizar quando João Batista mandou não se arrependeram e quando Jesus pregou eles não ouviram a vida passou o barco passou e eles ficaram em alto mar lá e morreram afogados pelos tubarões assim o senhor está dizendo aos desprezadores eu estou levantando uma igreja edificando um povo você não está vendo você não está nem aí se depender de você a igreja corta a luz se depender de você a igreja fecha porque isso é descaso total desprezadores absolutamente não me envolvo não participo não me importo não quero saber e Deus está edificando uma noiva estou fazendo uma obra extraordinária e vocês não estão vendo estou levantando um povo santo vocês não estão vendo estou limpando o povo vocês não estão vendo estou preparando um povo para o arrebatamento vocês não estão vendo a vida está passando então queridos é assim a vida está passando que nós possamos alcançar um coração sábio né ninguém pergunta não estou com vontade hoje de trabalhar ninguém consulta a carne né mas a gente faz porque tem que fazer né ou vai ser despedido vai ficar sem salário né agora se o patrão merece honra e o senhor mais honra ao senhor toda honra toda glória todo louvor não estou dizendo que você tem que ficar rato de igreja né indo no culto um dia que você não pode tem dia que não dá irmãos tem dia que Deus nem quer que você vá na igreja vai vestir um parente às vezes Deus nem quer não é com você eu tratar aquela noite mas irmãos quando Deus quer você num lugar e você está no outro você começa a perder a paz começa a ficar angustiado nós começamos a avacalhar a santificação começamos a amornar o diabo começa a bater na gente então que eu e você possamos o que? como disse ontem o nosso querido irmão missionário Humberto né sermos dedicados determinados disciplinados porque nós vamos ter que correr a tal ponto que alcancemos ninguém corre assim né traidão assim ouvindo um som ninguém corre de qualquer maneira e chega lá Paulo diz correr de tal maneira que vocês alcancem a vida eterna né não é uma corrida de qualquer maneira ele diz no original grego o novo testamento foi escrito em grego Silvano ele diz assim esticando todos os meus músculos eu corro de tal maneira para que pregando aos outros eu não seja desclassificado estamos dizendo eu estou dedicado não quer dizer que você está só na igreja essa dedicação é em casa é do banho é na rua no mercado é um andar com Deus porque quem não anda com Deus irmão só tem Deus na igreja essa pessoa está perdida porque se a tua vida dentro da igreja não afeta a tua vida fora da igreja você não está numa igreja você está numa religião porque a verdadeira igreja preparará você para viver lá fora sal fora do saleiro vai salgar neste mundo né agora que adianta um sal dentro do saleiro ali então aqui nós estamos sendo preparados mas a nossa prova realmente de eficácia a luz brilha melhor aonde amados nas trevas e este mundo espera ardentemente ver o que? a manifestação dos filhos de Deus que Deus te abençoe que Deus te guarde e ouça novamente essa palavra eu creio que vai coisas que você não ouviu da primeira vez você vai ouvir e você vai pegar essa palavra é muito relevante ela tem não só conteúdo mas a oração e a unção porque nós estamos aqui no espírito né e isto cria uma atmosfera que ajuda a pessoa que está ouvindo ela não vai se sentir culpada e nem vai se esforçar na carne ela vai receber ânimo para ser obediente como eu disse pelo espírito modificados não é pela culpa nem pelo esforço na carne que Deus te abençoe muito, muito, muito em tudo em nome de Jesus